Os homens foram presos por assaltarem clientes de agências bancárias no momento em que sacavam dinheiro na Zona Sul de São Paulo. Em um dos ataques, um criminoso de branco aponta uma arma para a vítima que usava os caixas eletrônicos. Ele exige os valores que foram sacados e depois vai embora tranquilamente. Uma das vítimas da dupla teve o prejuízo de 750 reais. Ele ficou gritando para andar e ele queria que todo mundo sacasse o limite, mil reais e foi muito ruim, muito horrível. Os ladrões são suspeitos de cometer pelo menos 45 roubos na capital paulista e no Grande ABC.